Fala pessoal, beleza? Se liga aí. Ganhe gratuitamente criptomoedas de forma automatizada pelo Telegram. Isso mesmo, sem investir absolutamente nada, seguindo passo a passo aqui, você consegue com apenas um clique e o Telegram faturar criptomoedas e receber imediatamente, ou seja, na hora. Beleza, pessoal? Feito isso, mais um conteúdo exclusivo. Ganhe criptomoedas pelo Telegram de forma automatizada, tá? Isso mesmo, com pagamentos instantâneos aqui, você terá grandes possibilidades de faturar milhares de criptomoedas, pessoal, de forma automatizada, beleza? Antes de eu te mostrar como que funciona e disponibilizar para você o acesso oficial desse boot, preciso mostrar para você alguns resultados interessantes que a gente vai tendo aqui pela Falset Pay. Então, pessoal, 3,50 dólares, 35 dólares, 10,50 dólares, 4,50 dólares, 5,95 dólares e assim, pessoal, a gente vai utilizando sites como esse, faturando muita grana através de criptomoedas. Eu te convido também a participar juntamente conosco, utilizar sites que pagam muita grana utilizando aqui as opções de automatização, beleza? Pessoal, o link na descrição para você participar do boot, do Telegram, onde você vai receber pagamentos pela Falset Pay. Então, vamos clicar aqui nesse link, eu vou deixar ele na descrição e também fixado no primeiro comentário para que você tenha um acesso oficial e exclusivo. Ele vai redirecionar para você aqui através do Telegram, você clica abrir o Telegram e aqui você vai ganhar criptomoedas de Tom, pessoal, isso mesmo. A opção aqui que você precisa iniciar é clicar aqui na opção de Wallet. Você vai clicar aqui, pessoal, vai aparecer para você colocar o mesmo e-mail que você criou a sua conta na Falset Pay, tá? Porque assim a plataforma aqui, o Boot, vai fazer pagamentos automatizados direto na sua conta da Falset Pay, beleza? Não funciona em outra, tá, pessoal? Tem que ser pela Falset Pay, tá? Então, pessoal, aqui a opção de Tasks, você também tem essa opção de se inscrever aqui no Tom Rocket, clica aqui em Start, você vai ganhar mais criptomoedas de Tom, tá? Na opção de Home, vai ficar para você fazer o CLAY aqui, pessoal. O meu está nessa contagem regressiva porque eu já fiz para testar, para gravar o vídeo aqui com exclusividade para vocês. Então, a cada 60 minutinhos vai aparecer o CLAY. você clica aqui, depois que você cadastrou sua Wallet, tá? Você clica aqui em CLAY, ele vai fazer pagamentos automatizados aqui de criptomoedas de Tom direto para a sua carteira lá da Falset Pay, tá, pessoal? Então, você precisa de fato, né, clicar aqui em Withdraw, e aí você terá alguns resultados aqui, vai pagar direto pela Falset Pay, é simplesmente isso, muito fácil. Você pode fazer CLAY de forma ilimitada, né, utilizando essa opção, link oficial do Boot aí, logo abaixo desse feed, para que você possa clicar e participar juntamente conosco, tá, pessoal? Vamos aqui na prova de saque, ó, vamos entrar aqui na Falset Pay, vamos clicar aqui na opção de Dashbird, e aqui eu quero te mostrar, ó, pessoal, que a gente fez o saque, né, da criptomoeda de Tom, ó, foi pago com sucesso. Eu estava gravando o vídeo, deu um erro aqui, tá, pessoal? Estou tendo que regravar novamente, mas a prova de saque está aqui, tá? Você seguindo aí exatamente da forma que eu estou falando para você, você vai conseguir receber aqui vários, né, pagamentos automatizados aqui, ó, dessa opção de boot pelo Telegram, tá? Não tem segredo, tá, pessoal? Você utilizando essa opção, terá aí, né, grandes resultados ganhando algumas centenas de milhares de criptomoedas de Tom. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ficou com dúvida, comenta aqui abaixo, vou ficando por aqui, um grande forte abraço para você, e eu te encontro aí numa próxima oportunidade. Tchau! 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 Tchau.